Meus queridos e minhas queridas, o trailer de Batman, meu Deus, o trailer de Batman, o novo filme do Homem-Morcego, agora neste vídeo, vamos fazer uma análise do trailer e depois falar das expectativas desse filme, tudo junto, num vídeo só, maravilhoso, vem comigo! Pois é, galerinha, vamos analisar que a gente já teve um vídeo de react com o clipe direto da live, aliás, muito obrigado a todos vocês que participaram da live, que estiveram lá durante aquelas 200 e 200 trilhões de horas, fiquei muito feliz de todos vocês estarem comigo lá, porra, foram quase 10 horas de live, até o finalzinho a gente vê o trailer de Batman, todo mundo que baixou o chip também, que ajudou bastante, fiquei muito feliz, e você que é novo no canal, seja bem-vindo, vai ter muito conteúdo ainda sobre DC Fandome, sobre filme dos super-heróis, sobre série de TV, sobre cinema, então fica aqui meu agradecimento do fundo do coração, mas vamos lá agora falar sobre este trailer que nos aguarda. Temos aí no comecinho do trailer, a gente tem logo da Warner, logo da DC, e aí já começa direto com um momento do assassinato, um momento do assassinato que provavelmente ali é o Charada, muita gente ficou discutindo, putz, será que ele é o Silêncio? Tipo, o Silêncio é o Rush, é outro vilão do Batman, mas a gente tem que lembrar que em alguns arcos, algumas animações aí, o Batman e o Charada eram a mesma pessoa, pode ser que comece daí a inspiração, e desse trailer a gente já pode tirar isso. E aí muita gente, putz, mas tá igual ao Rush por causa do que ele tá no rosto, né, do tipo, mas olha, dá pra lembrar isso, muita gente me lembrou isso também durante a live, em outros momentos, ele está todo encapuzado desse jeito, com coisas na cabeça, com um macacão gigantesco, que aliás é verde, muito pra não contaminar a cena do crime, né, então a gente vê ali ele colocando essa silver tape no rosto, que a gente vê logo em seguida escrito No More Lies, não queremos mais mentiras, sem mentiras, acabaram as mentiras, chega de mentiras. E aí a gente vê começar a tocar uma música do Nirvana, que é muito sobre solidão, né, é totalmente uma música sobre solidão, sobre pessoas perdidas, something in the way, então assim, é sobre pessoas perturbadas, né, sobre pessoas com problemas, ou um momento muito difícil, o que me já traz uma coisa muito clara e óbvia neste momento, que é um filme que vai muito ser sobre o Batman. Nossa, Thiago, mas o filme já é o Batman, o filme é do Batman. Mas, cara, não é necessariamente uma regra que todos os filmes do Batman sejam sempre sobre o próprio Batman. Na verdade, muito do Batman é sobre os vilões mostrarem características dele. Mas nesse filme, me parece, pelo menos me dá a sensação nesses primeiros momentos, que vai ser mais sobre o Bruce Wayne virando o Batman. E não uma história de origem, mas ele entendendo o que é ser esse vigilante, que praticamente comete um suicídio a cada noite, quando ele tenta ir combater o crime em Gotham. E aí a gente vê, né, tipo, toda a polícia de Gotham, o FBI ali, o Gordon entrando pra cena do crime, e já alguém pegando a primeira charada, né, a primeira carta, mostrando ali que vai ter ali dentro alguma charada do próprio vilão. E aí as botas do Batman, acho que daqui já dá pra gente mostrar também que tem ali um negócio menos tecnológico, a capa dele tá em cima, ele tá com um coturno, né, cara? Ele tá literalmente ali com um coturno. Em seguida, a gente vê vários jornais, Gotham Times, Gotham Gazette, todos os jornais ali, com políticos, né, com manchetes políticas. E aí o charada escreveu ali mentiras. Então é um cara, é um vilão que vai trazer, vai trazer um ar de justiceiro, né, vai trazer um ar do tipo, vamos acabar com essa corrupção, com essa política, por meios errados, por meios da vingança. Por meios de, não da vingança, por meios de violência. E aí tem um, tem logo depois, eles abrem, né, de verdade ali a carta, onde a gente, é, onde a gente vê. Na esquerda não dá pra ver tudo, mas o que deve estar escrito é What does a liar, é, what does a liar is worth when he's dead? Tipo, o que que um mentiroso vale quando ele tá morto? E ali do lado, vamos brincar de alguma coisa só eu e você. Embaixo tem uma charada que não dá pra gente saber direito o que é. Provavelmente vai estar espalhado ali por outros lugares, por outros crimes ao redor da cidade. E aí, neste primeiro momento, onde eu trago uma referência do que eu pensei na hora, que é o próprio charada, mas o clima no ar, o clima de tudo que tá acontecendo, as luzes baixas que você vê logo no outro quadro, o jeito que o som tá sendo colocado, o próprio Nirvana sendo colocado, tem um ar de Seven, que veio ali nos anos 90, no começo dos anos 2000, com o Zodíaco também. Tem um ar David Fincher, tem um ar muito dessa fotografia soturna de um noir moderno, o que é muito a inspiração do próprio Matt Reeves. De costas, a gente vê o Batman aparecendo pela primeira vez, e ali, To the Batman, ele aparece de frente. A primeira imagem do Batman, de verdade, em ação, em movimento, é essa imagem que a gente vê dele ali. E aí dá pra tirar já algumas características do uniforme dele, que realmente tem esse Kevlar aqui na frente, essa armadura que depois, lá na frente, a gente vai ver que segura balas, as ombreiras, e uma capa que ela é meio lona zona, né, tipo, é realmente uma lona gigante, e não dá pra você ver os olhos do Pattinson nesse momento direito, né. E não dá mesmo pra ver, então, mas também, ao mesmo tempo, a gente já consegue entender que ele vai trabalhar junto com a polícia, se bem ou não, é outra história. Em seguida, a gente vê ali o Gordon, né, que ainda, pelo visto, ainda não é um comissário, dando explicações, ele e o chefe dele dando explicações sobre o assassinato que aconteceu ali. Em seguida, a gente vê o Bruce Wayne, o Bruce Wayne com a máscara e com os olhos, provavelmente tendo acabado de sair ali da cena do crime, isso é uma cena que a gente já viu em bastidores, né, tipo, a gente vê essa cena sendo gravada, lembrando que o filme só foi 25% feito até agora, tem muita coisa. O Matt Reeves fez esse trailer só com um quarto do filme filmado de verdade, gravado de verdade. Então, toda essa cena que a gente tá vendo até um minuto de trailer, é praticamente uma sequência. O que pode ser o começo do filme de verdade. Em seguida, a gente vê o Bruce Wayne passando por um cemitério e provavelmente chegando na Batcaverna, que é uma grande, é tipo, parece ser um grande galpão, né, um lugar escondido, provavelmente dentro da mansão Wayne, mas ela passa por um cemitério? Por onde é? Não dá pra saber exatamente. Mas ele chega lá e dá pra ver aqui, pelo jeito que as coisas estão dispostas, que ele tem realmente um lugar pra mecânica, ele tem outra moto colocada lá no lugar, ele tem ali toda a aparelhagem que um vigilante como o Batman precisa, né. Então, ele já sai dali e aí a gente começa a ver uma cena de provável enterro ou julgamento. Eu acho que o enterro me parece ser uma igreja que tá acontecendo aí, e um carro é colocado lá dentro, jogado lá dentro com mais uma pessoa que está com tudo, com tudo, com bombas nele, com uma charada dentro dele também. E o carro tá todo escrito, cheio de mensagens. É mais uma mensagem desse corpo terrorista, dessa organização terrorista que parece assolar a Gotham. E aí, de novo, no negócio dele, né, no corpo da pessoa está para o Batman. Lembrando que no filme é o segundo ano do Batman, ou seja, em um ano ele já deve ter incomodado muito a cidade, incomodado muito os vilões, incomodado muito as pessoas. E é nesse momento que a gente vê a vingança dos vilões contra ele. Por isso, ele é um dos alvos, né. Se a gente voltar um pouquinho no enterro, a gente vê que tem a foto do cara que foi assassinado num primeiro momento também, né, naquela primeira cena. Então, as pessoas sabem, o charada sabe que o Batman tá ali, está dando mais um recado pra ele. E aí a gente vê uma primeira imagem melhor colocada do Bruce Wayne, que tinha acabado de salvar uma criança, o que é muito legal também ver isso. Ele tá ali, cara, o Robert Pattinson, pra mim, é totalmente o psicopata que o Bruce Wayne é. E quando eu falo que o filme vai ser super focado nele, é porque é realmente essa angústia do Batman, essa dificuldade dele em se entender como um ser humano e ter esse espírito de vingança tão forte que confunde os princípios morais dele. Então, isso eu acho que vai ser muito, muito explorado nesse filme. E por isso que eu aposto tanto no Robert Pattinson. É por isso que eu gosto tanto dele, sabe. Eu acho ele um cara que teve um papel de galã lá no começo, obviamente, né, em Crepúsculo, mas depois enveredou a carreira pra algo completamente diferente, fazendo pouquíssimos papéis de grande expressão, mas tendo sempre a atuação e papéis e personagens muito profundos pra que ele conseguisse dar o melhor de si. Então, você vê isso no Farol, você vê isso em Bom Comportamento, você vê isso em Cosmópolis, você vê isso em High Life, você vê isso em Lost City of Z. Até num romance, que é o Memórias, cara, o Lembranças, na verdade, ele também tem uma atuação diferente, sabe. Ele é um cara muito bom e que tem essa cara de maluco, né, e que tem essa cara de maluco. Eu vejo o Robert Pattinson daqui pra frente nunca mais fazendo um filme de uma pessoa normal. Ou, olhe lá, né, tipo, ele não é um cara nem quando ele participou lá do DC FanDome, mano, ele parecia estar meio em outra sintonia, sabe. E o Bruce Wayne é isso, né. O Bruce Wayne, ele tem a essência dele colocada pra fora na hora do Batman. O Bruce Wayne que ele mostra pras pessoas é uma farsa completa, na verdade, né. Tipo, aquela pessoa normal, aquele milionário ali, aquilo ali é uma farsa, é a máscara dele. A pessoa que ele quer ser de verdade é o Batman. E esse conflito é que vai ser legal. Em seguida, a gente vê logo depois a Mulher Gato. A Mulher Gato aparece, que vai ser a Zoe Kravitz, como uma ladra, né, invadindo um lugar com uma pose ali de gato muito legal, abrindo um cofre, e aí aquela tomada por trás muito bonita, que a gente vê as orelhinhas dela. Isso eu achei muito legal. Achei sutil, mas muito bonito também. Achei super interessante. Em seguida, a gente vê uma primeira cena, talvez, de uma cena de máfia, né, de verdade. Eu acho que isso aqui é a sequência de uma cena que a gente vai ver lá na frente também. Mas é o primeiro momento que o pinguim, o pinguim do Colin Farrell aparece. Ele tá realmente irreconhecível. Já foi confirmado pela equipe de maquiagem que este é o Colin Farrell. Putz, como é que você conseguiu ver que é o Colin Farrell? Mano, eu não consegui. Só depois que eu parei, eu fui olhar direitinho, com muito cuidado. Realmente, o nariz dele tá muito mais pontudo, tem um queixo meio protuberante, as orelhas estão diferentes, ele tá com o bochechão feio, o cabelo tá diferente também. E o Matt Reeves confirmou isso durante o DC Fandome, que ele nem gosta de ser chamado como pinguim. Ele deve ser chamado de pinguim nos bastidores, ali por trás dos panos, pra não... Pra as pessoas... Como um xingamento, de fato, né? Como um apelido que ele não gosta. Então, é o começo do pinguim, de verdade, e isso vai ser legal de ver. Ele até aparece em uma outra cena meio excêntrico, assim, meio gritando demais, algo que vai mostrar o que ele pode ser lá pra frente. E aí a gente vê o Batman, né? Vê o próprio Robert Pattinson, com uma máscara que tá meio artesanal ainda, e ali a gente vê os olhos dele todo pintado no meio da chuva, provavelmente olhando pra esses caras que a gente acabou de ver ali. E no primeiro momento, aparece depois uma parte rápida de uma gangue, que provavelmente muita gente tá falando, ah, tem o sorriso do Coringa, mas cara, pode ser o Coringa, pode não ser, tem outros caras ali atrás que estão completamente diferentes. Então, não necessariamente é o Coringa, né? Mas é porque esse primeiro cara que aparece com esse negócio aqui, é normal a gente falar que é ele. Mas eu imagino que vão fazer referências ao Coringa, mas não necessariamente que ele já existe e ele vai aparecer, né? Então, e aí a gente vê uma frase também que o Charada tá falando ali atrás, se você é a justiça, por favor, não minta. Então vai ser sempre explorar esse negócio do que o Batman diz que ele é a justiça, o Batman diz que ele faz a coisa certa, mas será? A que ponto? Por que você faz isso? O que você tá fazendo de errado também? Vou expor as coisas que você faz. E aí a gente vê uma cena depois do Batman lutando contra a polícia de Gotham, provavelmente ali dentro de uma sala, discutindo com eles, porque as pessoas e a polícia de Gotham não devem gostar do Batman. E a gente vê em seguida o Gordon colocando ele na parede, tipo, mano, fica quieto, pelo amor de Deus, né? E aí em seguida temos Zoe Kravitz, e aí Pinguim aparecendo com o tic-tac-tac-tac com tiros, Zoe Kravitz e a Mulher-Gato lutando de novo com eles dois, né? O Batman lutando contra a Mulher-Gato numa cena que provavelmente é o Batman. Me parece a mesma cena do crime, tá? A cena do crime da primeira cena do trailer. E aí a gente vê o Batman lutando contra a Mulher-Gato. A Mulher-Gato talvez fosse procurar alguma coisa ali na cena do crime, provavelmente é um político importante, e o Batman tava de espreita esperando ela. Eles têm esse primeiro embate ali. E aí temos um momento no mesmo local que aconteceu o enterro, o Batman aparece e tem uma cena muito rápida que aparece o Charada novamente fazendo assim, né? Tipo, fazendo um movimento assim e que depois dá uma explosão no trailer. Mas não me parecem ser os mesmos lugares. Eu acho que quando ele faz assim é pra matar o cara da primeira cena e logo depois a gente vê uma explosão enorme acontecendo no local que teve o enterro, né? No velório ou na igreja que aconteceu. Porque tem a mesma foto do cara, tem o mesmo carro lá atrás. Então várias coisas acontecendo. Novamente vemos o Charada, que é o Poldano. Aliás, toda a voz que acontece por trás é o Poldano que tá ali. E aí novamente vemos a gangue do Coringa, que pode ser a gangue do Coringa, e a cena do Batman batendo horrores no cidadão com a raiva de um psicopata e tipo, batendo assim, né? Tipo, ele não bate assim, ele bate assim. É o maluco completo. E aí uma frase que devido à construção inteira da narrativa desse trailer faz completo sentido. Quem é você? Qual é o seu poder? O olhar assustado da gangue do tipo, tem um moleque que tá olhando com o olho cheio de lágrima do tipo, quem é essa pessoa? O que ele tá fazendo? E aí ele fala, I am vengeance. Cara, eu achei animal, animal assim, animal essa imagem, a cena. Eu sei que tá na internet em todos os lugares, mas pra mim é isso. É o cara descontrolado. Ele tá descontrolado, completamente descontrolado. E o rosto do Robert Pattinson mostra isso. O clima do negócio é tipo, trazer o que há de pior no Batman pra gente discutir o que que é ele. E aí vai trazer essa essência do psicopata que é o Batman. O Bruce Wayne discutindo com o Batman, isso pode acontecer. Ele falou muito de ego, né? O Matt Reeves falou dessa obra que mostra esse embate entre essas duas pessoas. Que no fundo, o Bruce Wayne, como eu disse, pra o empresário, ele é só a fachada. Ele quer mesmo é ser o Batman e matar as pessoas pela vingança que ele tem dentro dele, pela morte dos pais dele. Então, eu acho que esse vai ser o grande alicerce desse filme, talvez. E aí temos o Batmóvel logo depois. Tipo, um Batmóvel completamente diferente, bem mais esportivo. Ele acende e aí começamos a ter uma cena de perseguição. O Batman leva um tiro aqui pra mostrar que realmente ele tem um Kevlar ou uma puta de uma armadura ali dentro. Gostei muito da cena dele como um morcego subindo pra não esquecer esse negócio, desse símbolo que ele é de verdade. Achei muito legal. Aí o pinguim aparece ali numa perseguição falando, esse cara é maluco? Esse é o Colin Farrell. Esse é o cara ali. Imagino muito que o Colin Farrell vai estar envolvido em toda a parte de máfia e de drogas que em certo momento aparece no trailer também. Acho que esse vai ser o teor dele. E aí depois tem uma cena muito legal, bonita, do tipo pegando a gangue inteira e o Batman subindo. Provavelmente depois de ter sentado o cacete naquele cara que ele falou, ele sobe e aparece assim só com as pontinhas. Muito bonito. E aí encerra com o The Batman. Cara, é um negócio impressionante esse trailer. É impressionante. E aí no finalzinho a gente tem o charada falando, você também faz parte disso. Você é uma dessas pessoas. E aí ele fala, como? O Batman pergunta como? E ele fala, você vai ver. Então provavelmente é trazer o passado da família Wayne, trazer as coisas que o Batman representa, que o Bruce Wayne representa, provavelmente mostrando como os pais dele foram corruptos e fazem parte disso tudo, o que é uma grande história do Batman em tudo. Mas eu acho que o foco no que é a família dele é muito legal. O foco no que ele representa é muito legal. E essa dicotomia, esse embate entre Bruce Wayne e o Batman, entre o morcego, acho que pode ser algo que diferencia muito. Teve um pouco em Batman Begins, um pouco mais no Batman do Tim Burton, mas foi esquecido depois. Era sempre o herói contra os vilões. E os vilões dando a característica para o grande herói que é o Batman, sempre foi muito esse o teor dos quadrinhos. Mas eu acho que agora o Matt Reeves vai se inspirar mais no qual é o problema que existe na cabeça do Bruce Wayne para ele ser o Batman. E isso, cara, vai ser ainda mais potencializado, eu acho, por personagens como o Charada, que o Paul Dano só dá voz ali de trás, parece ter um negócio muito incrível. E ainda tem muito mais coisa para a gente ver desse filme. Essas foram as minhas impressões desse trailer, que sinceramente eu fiquei maravilhado, vocês viram isso na live, fiquei empolgadíssimo e acho que vai melhorar muito ainda, porque esse filme tem tudo para ser algo completamente diferente do que a gente já viu do Batman. Uma visão muito boa, fiquei muito feliz com o painel do Matt Reeves, um cara que parece que sabe o que está fazendo, ele sabe no que está se inspirando, ele sabe o que ele quer passar, a mensagem dele me pareceu muito clara e tudo que o trailer me passou foi de uma originalidade na visão dele em relação ao Batman, mas que o centro de tudo é o próprio herói. O centro de tudo é a história daquele cara, o centro de tudo é o probleminha que ele tem na cabeça. E eu acho que o Robert Pattinson, nessa cena final, com o olho dele chorando, e ele ali com o lápis preto no olho, porque ele precisa usar aquilo para ser o Batman de verdade, cara, eu achei incrível. Então, todas essas referências para mim montam, talvez, o filme que eu mais espero de super-herói nos últimos anos. Depois de Vingadores, eu acho Guerra Infinita, é esse realmente, ultimato, é esse o filme que eu quero ver, não tem nada que me faça acreditar ser diferente disso. Então, é o filme para ficar de olho. Nos próximos vídeos, a gente vai especular mais sobre a história, vai falar mais sobre os personagens, e aí eu vou entrar em detalhezinhos de outras referências. Mas aqui eu queria fazer uma análise um pouco mais completa e fluida para vocês comentarem comigo. Deixa aí embaixo tudo o que vocês acharam, o que eu não vi, e também as impressões de vocês sobre The Batman. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!